Olá pessoal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês né como ativar a função música com nota no Instagram então essa nova função no Instagram aí né que você pode colocar alguma música aí nas suas notas na opção notas então é bem rápido e bem simples pessoal eu vou ensinar como eu consegui porque muita gente no Instagram não tem essa não tá tendo essa opção entendeu então pessoal o que eu fiz primeiramente eu vou aqui no meu Instagram isso aqui no meu Instagram secundário entendeu eu vou aqui pessoal na parte das casinhas e eu cliquei vou na minha parte aqui do Direct e aqui em sua nota pessoal e como vocês viram tá aqui compartilha um pensamento e aqui já tem o símbolo daqui da música né que eu posso compartilhar a música então aqui muita gente não tá conseguindo esse símbolo então o que eu fiz primeiramente pessoal você tem que ir na sua conta clicar aqui na parte das dos três pontinhos clica em configurações e privacidade e depois pessoal você vai aqui pessoal em tipo e ferramentas de conta e aqui pessoal você vai mudar a sua conta para profissional lembrando que depois é só você alterar para pessoal caso a sua conta seja né profissional seja pessoal então você clica aqui né clica em continuar continuar só para ativar a função mesmo eu vou colocar aqui sei lá colocar aqui empreendedor e concluir né e clique em avançar aqui ó criador de conteúdo entendeu aqui ó clica aqui no xizinho já foi ativado aqui porque fica aqui painel profissional significa que essa conta já está na sua conta profissional entendeu fica aqui na casinha clica aqui na mensagem ó clica em sua nota e você vai verificar que vai aparecer a opção aqui de música entendeu esse símbolo aqui e aqui pessoal eu vou mostrar para vocês que não vai sair e essa opção ó você vai vai sair vai colocar de novamente para conta pessoal ó clica em configurações de privacidade né fica aqui e em ferramentas da conta pessoal e aqui ó ferramentas e da conta fica aqui ó mudar tipo de conta e coloca para a conta pessoal novamente ó e vai atualizar aqui meu instagram e já foi para conta pessoal pessoal e eu vou mostrar aqui vou mostrar para vocês ó clique aqui na o símbolo aqui vou em sua nota e tá a opção continua então pessoal é só fazer esse processo aí e para você ativar uma música nota você pode compartilhar aqui qualquer pensamento ó pouquinho oi e aqui você clica no símbolo e escolhe qualquer música aqui ou você pode procurar a música aqui no instagram entendeu vou colocar essa música aqui ó desativei para não dar de problema escolhe aqui a opção que você quer o tempo da música e aqui pessoal você pode compartilhar aqui entendeu já foi a minha música com nota então quem vê essa nota vai ver o símbolo aí né a mensagem se você quiser colocar ou não e a música em cima tá bem legal e a foi assim que eu consegui ativar a minha música com nota no instagram então pessoal é se funcionou você deixa aqui o seu comentário deixa aqui o seu like se inscreva no canal e se e você agora atualização caso não tenha conseguido aí essa opção entendeu pessoal porque tá chegando em todos os instagram mas comigo eu consegui dessa forma aí que eu a mostrei para vocês no tutorial passo a passo então o vídeo de hoje foi esse pessoal e até o próximo vídeo